A morte de um casal no bairro do Ligeiro, na cidade de Queimadas, aliás, é um bairro que fica entre Campina Grande e a cidade de Queimadas. Os dois foram mortos a tiros dentro do próprio estabelecimento, um bar. A polícia informou que o casal tinha três filhos e a mulher estava grávida da quarta criança. Vamos acompanhar direitinho como é que tudo aconteceu na reportagem de Cláudia Gomes. O duplo homicídio aconteceu dentro deste bar, na rua José de Souza Barbosa, no bairro do Ligeiro, em Queimadas. Alex Sandro Mendes Santos, de 37 anos, e a companheira dele, Daliene Garcia da Silva, de 29 anos, foram assassinados com dois tiros na cabeça. Informação que a gente tem aqui, nove e meia, por volta de nove e meia da manhã, chegaram dois indivíduos em um veículo de cor preta. Aqui é o local. Guardaram o período, ainda pediram a bebida, sentaram-se à mesa. Nesse momento só tinha a vítima Daliene aqui no local. Em seguida chegou a segunda vítima, o Alex Sandro. Nesse momento, essa dupla passou a efetuar disparos de arma de fogo contra o casal, que foi alvejado e veio a óbito aqui no local. O casal já tinha alguma passagem pela polícia? Algo que leve a polícia a ter alguma linha de investigação? A princípio, nenhum antecedente criminal, nenhuma passagem pela polícia não, o casal não tinha. O casal estava junto há 10 anos e tinha três filhos menores de idade. Daliene estava grávida. Uma tragédia como essa, deixaram três crianças, ela estava grávida, esperando a quarta criança. A gente não tem o que falar, infelizmente. Até o momento, a polícia não sabe o que motivou o assassinato do casal. Foram três vidas que se foram aí, né? A mulher, o homem e a criança que ela estava esperando. Sem falar nos três filhos pequenos que ficaram. Um casal bem jovem. E olha, segundo os próprios vizinhos, eles não tinham nada suspeito, né? E os criminosos, eles chegaram no bar de uma forma, assim, bem interessante no sentido de que eles chegaram como clientes, foram atendidos por ela, beberam. Então, isso dá a gente a entender o quê? Que eles não estavam se sentindo ameaçados com a presença daqueles homens. E que eles foram pegos de surpresa. Então, eu acredito que a polícia tem que se empenhar bastante aí pra tentar elucidar esse caso. Afinal de contas, é um crime que destruiu uma família, né? Foi um homem e uma mulher mortos, além de uma criança que ela estava esperando. E agora, três filhos que estão sem os pais. E na cidade de Patos, tá um caos, viu, gente? Por conta...